Jornal da Manhã Tomas, daqui a pouco o papai tá chegando Vamos receber agora Vamos receber ele Com vocês, palmas para Jackson Pfeiffer É nóis Eu fico ressignado Com essa situação aí Calentária, mano, de vocês Da hora, não sei nem o que eu falo Muito bom Eu tô aqui, é bem decorado O roteiro Pra perguntar pra você Jackson Peraí, antes pergunta pro Celto Belo Peraí, fica quietinho aí, Jackson Celto, tem alguma pergunta Pro Marco Luke? Bom, isso é sacanagem, é o ator Você tá confundindo o ator com o personagem Você tem que perguntar pro Jackson Muito bom Jackson, como é que tá o trânsito, garoto? Ah, o trânsito tá daquele jeito, né, mano Todo dia é a mesma coisa Nem sei porque o helicóptero sobe todo dia lá, mano É pra falar a mesma coisa Tá um lixo, né, mano Tudo deturpante Muito bom, minha pergunta pra você Mary Help É... Não, eu confundi o personagem É o Jackson É, peraí Eu também tô aqui, viu Você tá aqui Ufa, me salvou Tá aqui com a fantasia do Jackson É, Mary Help É... Não, me perdi um pouco É, Zeca Pagodinho Com a diferença do samba e do pagode Pô, ninguém aguenta mais essa pergunta Toda vez que eu venho aqui é isso aí, pô Muito bom Então, Mustafari Peraí, qual personagem que tá fazendo mesmo? Mary Help Mary Help Jackson 5 Silas, simplesmente pra dar uma... Silas, muito bom Uma atrapalhada nas ventranas Silas, fala pra gente do ser humaninho Não, é outro Sério Pô, você tá me atrapalhando de quê, rapaz? Que é isso, rapaz? Mas eu faço isso às vezes, garoto É, não, mano O ser humaninho dilatado Olha, já confundiu tudo Então, peraí Última pergunta Simplesmente Marcelo Marrom Vai tocar uma música pra alguém hoje? Você imita ele ou sou eu? Não tem o Marrom aqui Pô, não era pra fazer Vocês estão sabendo Pô, pra falar a verdade É Muito bom Me perdi Muito bom Altas horas, vai e volta Já Já